Todo império um dia há de se desmoronar. Toda história, independente de sua narrativa, tem que ter um final. Às vezes, o ciclo natural da vida é encerrado e escrito com a tinta da divina misericórdia. Outras vezes, o término vem manchado com a cor negra da fatalidade e da tragédia. O certo é que não podemos escolher e nem fugir desse fim, seja ele qual for. Para os que viveram pelo poder das armas e na exposição constante dos mortais combates, a segunda hipótese era a mais esperada e mais provável. E foi pela fatalidade que o rei e a rainha do cangaço foram exterminados. Quinta-feira, dia 21 de julho de 1938, Lampião e seu bando armam suas tordas na Grota do Angico, uma fazenda encravada nas margens do rio São Francisco, em terras sergipanas pertencentes, na época, à cidade de Porto da Folha e, nos dias atuais, a Poço Redondo. Lampião havia mandado bilhetes convocando os subgrupos de Curisco, Ângelo Roque e Zé Sereno para comparecerem nesse esconderijo, onde acertariam uma emboscada contra o tenente José Osório de Farias, o conhecido Zé Rufino, pois, no dizer de Lampião, o oficial estava querendo passar de pato a ganso. Zé Sereno chegou no coito no dia 26 de julho. O bando agora totalizava 35 cangaceiros, sendo 30 homens e 5 mulheres. Estes seriam os cangaceiros atacados no fatídico dia 28 de julho de 1938. Curisco e Ângelo Roque não chegariam a tempo ao encontro. O próprio Curisco não gostava da Grota do Angico. Aquele esconderijo, cercado por dois intransponíveis serrotes, cercado de arbustos espinhosos e pelo rio São Francisco, mantinha apenas uma porta de entrada. Sobre o coito, Zé Sereno o chamou de ratoeira e Curisco, conversando com Lampião, numa outra ocasião, fez a seguinte declaração. Compadre, vamos embora daqui. Não tá vendo que se uma força tomar a entrada, os macacos vêm aí de cima das pedras e acaba com nós que estamos aqui embaixo sem poder fazer nada? Lugar com a entrada só é cola de defunto. Oito dias foi o tempo que Lampião permaneceu na Grota do Angico, sendo o coiteiro Pedro de Cândido o encarregado de providenciar os víveres necessários para a manutenção do grupo. Os dias 26 e 27 de julho, respectivamente uma terça e uma quarta-feira, foram dois dias agitados. Na terça-feira, os irmãos Pedro de Cândido e Durval Rosa levaram dois pesados sacos contendo munições e um rolo de fumo. As munições foram transportadas no lombo de um jumento. Segundo o depoimento do próprio Durval Rosa, as munições foram enviadas pelo tenente João Bezerra, o mesmo homem que no amanhecer da quinta-feira, junto com as volantes do aspirante Chico Ferreira e o sargento Aniceto, mataram Lampião. Na quarta-feira, Curisco e Ângelo Roque, dois chefes de subgrupos que estavam sendo aguardados, não compareceram ao encontro marcado por Lampião. Neste dia, Durval Rosa voltou novamente ao coito. Lampião pediu para que Durval arrumasse uma máquina de costura, pois a cangaceira Sila iria confeccionar umas roupas e alguns apetrechos da indumentária cangaceira para o jovem José, um sobrinho de Lampião, filho de sua irmã virtuosa e que acabara de entrar para o bando. Durval pegou escondida a máquina de costura que pertencia à sua mãe. Os encarregados de transportar a máquina até o esconderijo dos cangaceiros foi o coiteiro Mané Félix e o jovem Vicente. Lampião aproveitou a presença do coiteiro Mané Félix e mandou ele fazer umas compras em piranhas. O rapaz foi com a incumbência de comprar um chapéu de couro, agulha e um pedaço de tecido de mescla. Mané Félix, temendo os olhares desconfiados dos soldados que rondavam o mercado, só conseguiu comprar as agulhas. O coiteiro retornou ao esconderijo e relatou a Lampião sobre a dificuldade de adquirir os produtos. Lampião pegou o cinto de Mané, dizendo que ia precisar e que o coiteiro retornasse no dia seguinte bem cedinho. Foi aí a última vez que Mané Félix viu Lampião vivo, pois com o amanhecer o rei do cangaço encontraria a morte. Ao anoitecer, Maria Bonita procurou a amiga Sila e a convidou para conversarem um pouco a sóis na parte alta da grota. O teor da conversa foi um desabafo de Maria falando sobre as dificuldades da vida no cangaço e da pouca possibilidade de deixar aquele mundo. Enquanto as duas conversavam, Maria Bonita fumava, ato só realizado quando não estava na presença de Lampião. Entrecortando a conversa, Sila alertou Maria sob uma claridade avistada um pouco distante. Maria garantiu à amiga que a luz era apenas o piscar de um vagalume. A conversa foi encerrada e as duas amigas desceram da parte alta onde estavam e foram proteger-se no calor dos lençóis, agasalhando-se do frio que aquela noite de inverno lançava no leito da grota do Angico. Foi a última vez que as duas amigas conversaram. Em Piranhas, Alagoas, João de Almeida Santos, popularmente conhecido por Joca Bernardes, se tornaria o verdadeiro Judas de Lampião. O coiteiro Pedro de Cândido procurou na fazenda Novo Gosto, município de Pão de Açúcar, Alagoas, por Joca Bernardes com a finalidade de comprar-lhes alguns queijos. Pela quantidade de queijo que Pedro queria, Joca desconfiou, pois só poderia ser para um grande número de pessoas, ou seja, para Lampião e seu grupo. Joca Bernardes pegou uma canoa e subiu o rio em direção a Piranhas e, quando chegou na cidade, procurou o tenente João Bezerra para falar da sua suspeita. O tenente, no momento, se encontrava em Delmiro Gouveia. Joca, então, procurou o sargento Aniceto, indo encontrá-lo conversando com João Jacinto. Aniceto se despediu de João e, se dirigindo a Joca, perguntou O que é que há? Aperte o Pedro de Cândido, que ele sabe onde Lampião está. Pode apertar direitinho, que ele sabe o lugar. O sargento Aniceto, com a notícia recebida, procurou o senhor Valdemar Damasceno dos Santos, telegrafista da cidade e pediu para que o mesmo passasse com urgência uma mensagem para o tenente João Bezerra que estava na cidade de Delmiro Gouveia. A mensagem foi a seguinte Tenente João Bezerra, pedra de Delmiro Gouveia Boi no pasto Venha urgente Assina sargento Aniceto De Delmiro veio a resposta Sargento Aniceto, aproveite o caminhão e venha urgente com a tropa a fim de combinarmos campanha Sigo a pé O caminhão de Zé Nicolau, que no momento estava com uma carga de açúcar, arroz e algodão pertencente ao comerciante Chiquinho Rodrigues foi requisitado pelo sargento Aniceto que junto com seu grupo tirou a carga subindo no caminhão e gritou para os feirantes ouvirem Vou atacar o cego no Iapi perto de Mata Grande Os coiteiros correram e foram contar a Lampião sobre o deslocamento da volante sendo daí onde Lampião seguramente imaginou que não seria atacado O caminhão a encontrou com a volante do tenente João Bezerra nas imediações da cidade de Olho d'Água do Casado Aniceto contou ao tenente sobre a informação colhida de Joca Bernardes O grupo retornou para Piranhas onde chegaram com o cair da noite O tenente procurou uma embarcação que pudesse conduzir a tropa na travessia do rio As grandes embarcações no momento não estavam atracadas no porto O tenente lamentou imaginando que todo o seu esforço teria sido em vão até que um barqueiro que se encontrava ali se ofereceu dando a ideia de atrelar três pequenos barcos o que daria para transportar a tropa O tenente perguntou E fica bom? Fica-se, senhor O que falta é corda O tenente ordenou que um soldado fosse ao comércio e trouxesse a quantidade de corda necessária O barqueiro juntou as três canoas passou dois paus atravessados em cima e dois paus embaixo amarrando-os A embarcação improvisada ficou pronta Os policiais embarcaram e desceram o rio até a cidade de Entremontes lugar onde morava o coiteiro Pedro de Cândido Pedro Bengo e Cícero de Martins foram os dois canoeiros encarregados da travessia Nas proximidades de Entremontes o tenente João Bezerra mandou o canoeiro para a embarcação O tenente ordenou que os soldados Bida e Elias Marques chamassem Pedro até sua presença Os soldados foram e retornaram sozinhos pois Pedro havia dito que estava com visitas em casa e num momento não poderia atender ao chamado O tenente enfurecido mandou Bida voltar novamente e que trouxesse Pedro de qualquer jeito caso contrário, João Bezerra atiraria no subordinado Bida dessa vez voltou com o coiteiro O tenente se aproximou de Pedro de Cândido e pegando-o pela gola da camisa derrubou encostando a ponta do punhal nas suas costelas forçando sua trêmula carne prestes a ser dilacerada pela lâmina afiada Pedro, diante da possibilidade de morrer entregou com detalhes o coito de Lampião A volante novamente embarcou e atravessou o rio indo parar na margem sergipana onde morava a mãe do coiteiro preso Na residência, a polícia encontrou Durval Rodrigues Rosa irmão de Pedro de Cândido Durval também foi preso e obrigado a falar sobre a exata localização e a quantidade de cangaceiros que estavam no coito Os dois irmãos foram obrigados a seguirem com a numerosa volante para cercarem e atacarem os cangaceiros A traição estava consumada Morosamente, a quinta-feira vinha vencendo a escuridão da noite fria Na grota do Angico, o silêncio embalava um sono vacilante O tenente João Bezerra sorrateiramente cercou o esconderijo Com o cerco fechado, os soldados preparados e os cangaceiros desprevenidos as armas disparam rajadas intermitentes de balas O barulho ensurdecedor rasgou o silêncio do esconderijo O tiroteio foi intenso Nos primeiros disparos, Lampião é atingido mortalmente por três certeiros tiros Os cangaceiros correm desordenadamente se defendendo e tentando furar o cerco A cangaceira Sila, mulher de Zé Sereno segurou na mão de Enedina e tentou vencer a subida íngreme da serra Uma bala atingiu a cabeça de Enedina Os miolos voaram, indo atingir as costas de Sila O cangaceiro Balão foi atingido na perna ao mesmo tempo em que matava o soldado Adrião e Candeiro recebeu um balasco e destroçou a cana do braço direito fazendo estrago danado Maria Bonita, quando viu estirado no chão o corpo sem vida do homem amado entrou em desespero e a agonia tomou conta da rainha do cangaço que gritou, buscando a proteção do amigo Luiz Pedro que já havia furado o cerco — Cumpade Luiz, você prometeu para Lampião que quando ele morresse você morreria também? Luiz Pedro ouviu o chamado e voltou para cumprir a promessa feita indo tombar morto junto do chefe cravado pelo tiro do soldado Antônio Jacó O tiroteio ainda rasgava a névoa fria da Grota do Angico Balas cruzavam cortando o ar gelado do esconderijo descoberto O soldado José Panta de Godói da volante do aspirante Francisco Ferreira de Mello foi o grande carrasco de Maria Bonita como podemos ver num de seus depoimentos Aí quando eu avistei ela ela deu meia volta, correu e disse — Valha-me, Nossa Senhora Aí eu atirei nas costas dela e ela caiu No que ela caiu ela fez corcunda e levantou-se ia saindo e Antônio Ferro gritou — Compade, segura a bandida que ela vai-se embora Eu dei outro tiro na barriga dela assim por trás ela caiu e não se levantou mais — Santo, o soldado Santo cortou a cabeça de Lampião e aí depois ele me emprestou o facão pra me cortar a cabeça de Maria Bonita Nisso nós ficamos levantando a saia dela com a boca do fuzil pra ver a caçola que era encarnada No borná de Maria Bonita tinha um pouquinho de ouro quebrado Dentro de um pé de meia tinha uma base de um meio quilo de ouro quebrado Era volta, anel Muitos afirmaram que Maria Bonita ainda estava com vida quando foi degolada Um dos que atestaram essa afirmação é o doutor Arnaldo Silveira que foi o médico especialista em cirurgia maxilofacial e que trouxe as cabeças de Lampião e Maria Bonita de Maceió para Salvador O médico disse que quanto às cabeças observou-as, estudou-as e chegou à seguinte conclusão Maria Bonita foi mesmo degolada viva No meio da fumaça pela pólvora queimada naquele ambiente turvo e sangrento os policiais saquearam os bornais valiosos dos cangaceiros que tombaram no ataque surpresa Enquanto a maioria dos cangaceiros fugia onze corpos jaziam na Grota do Angico Era o fim do cangaço Era o desmoronamento de um império que vivia sustentado nos alicerces da fama de Virgulino Ferreira da Silva vulgo Lampião Ele que junto com sua companheira Maria Bonita formou o mais famoso casal de cangaceiros do Nordeste Brasileiro Na sepulcral solidão da Grota do Angico cruzes foram erguidas em sufragio das onze cabeças decepadas e dos onze corpos mutilados e abandonados Aquele abismo silencioso guarda algo de macabro e assustador e continua a irradiar uma sensação triste estranha e indecifrável Foi ali onde a morte venceu a vida que a história transcendeu a morte e continua como novela real de um capítulo sem fim sendo lembrada, contada e eternizada Maria Bonita e Lampião morreram no dia 28 de julho de 1938 na Grota do Angico em Poço Redondo Sergipe atacados pelas volantes do sargento Aniceto aspirante Chico Ferreira e o comandante-geral do ataque o tenente João Bezerra Segundo algumas informações ela foi dergolada ainda com vida fatos narrados por Panta de Godói Ela viveu ao lado de Lampião por quase dez anos de 1929 a 1938 seguindo uma vida de correrias constantes tiveram quatro filhos sendo dois nat mortos Depois das mortes dos cangaceiros as cabeças foram expostas como troféus e saíram por várias cidades sendo mostradas à população Tempos depois as cabeças ficaram no Instituto Nina Rodrigues em Salvador, Bahia onde depois de uma longa briga judicial foram enterradas No dia 13 de janeiro de 1969 o governador Luiz Viana Filho assinou uma ação autorizando o sepultamento das cabeças dos cangaceiros O ato final do enterro das cabeças aconteceu no dia 13 de fevereiro de 1969 e nove e aí e aí e e aí e aí e aí e e aí e aí